A Júlia precisa da sua ajuda. Doe qualquer quantia na conta corrente 21-322, dígito 5, agência 3333, Banco Cicobi. E ajude a Júlia e sua família a viajarem para a praia. Ela quer saber se a água é salgada mesmo. Mude sua maneira de olhar. Síndrome de Down não é a doença. Preconceito é. Sem diferença, somos todos iguais. Comunidade, a diferença está no olhar. Comunidade, a diferença está no olhar.